Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Fala família Faz depois de uma viagem internacional, literalmente Chegamos ao extremo norte do país Extremo do extremo norte real Estamos aqui em Boa Vista, Roraima Foram quase 8 horas, né? 8 horas de viagem Caramba E eu fico me perguntando Aqui a divisão já é perto da de Venezuela, imagina Da Venezuela Eu fico me perguntando A música realmente vem quebrando fronteiras? Caramba Sem noção do que é isso Foi o pagode da Bahia no extremo norte do país Obrigado, meu Povo de Boa Vista, Roraima Espero por vocês mais tarde Por favor, vão lá Vão lá prestigiar nós Ficarei muito, mas muito grato Ok? Beijo do gigante Até mais tarde, Boa Vista, Roraima Conto com vocês A melhor coisa é chegar em Roraima e ser recepcionado dessa parte Obrigado Muito obrigado E aí E aí E aí E aí E aí E aí É o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. É o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer. É o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer. É o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer, é o que você quer. É o que você quer, é o que você quer. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL